e fala galera beleza hoje se o tempo deixar nós vamos fibrar o aquário e eu já tô aqui com a vassoura vou dar uma varredinha ali para tirar tirar uma poeirinha um concreto que solta né mas tá aí eu tô bem sequinho já só o rodapé ali que tá um pouco úmido mas o pessoal diz que aquele não atrapalha então só não pode chover durante o processo e a previsão é de chuva vamos pela fé que senão a gente vai atrasar aí uns 10 15 dias o projeto então a gente vai arriscar fazer hoje se começar a chover vai dar ruim que deus segure lá um pouquinho tá bem tampado por ali já se deus quiser vai dar certo tem previsão de chuva galera para daqui a pouco mais como eu disse vai atrasar um pouco o processo a gente não fizer hoje que o pessoal tem outros serviços e a chuva vai atrapalhando embolando tudo né então nós vamos tentar estão chegando ali vou dar uma varridinha aqui rapidinho deixar limpinho para quando eles chegarem organizar aí Jesus para ele tá limpo ó bora lá deixa eu varrer ali rapidinho e tá aí chegou aí o parceiro iris lá da vai ficar bom não vai vazar não né tá aí galera ó lá da inovar fibras começando a dar os fazer a preparação ali né tirando ali o excesso limpeza daqui a pouco a gente começa a fibrar pensa na ansiedade olha aqui galera ó a fibra tá aí ó fibra de vidro normal e aqui ele já vai tirando os pedaços ó de acordo com as medidas lá vai separando para não ficar o rolo inteiro para não ficar mais fácil então chegar lá agora ele vai montando os quebra cabeça lá ó olha que massa os pedaços maior ó isso aí bora lá aí pessoal ó tá aí começando a mexer é um negócio muito doido tava aqui conversando com o iris aqui de olhar a gente que não tem entendimento a gente olha e fala parece que é tão frágil mas ele tava me explicando aqui que isso aqui vira uma uma manta de vidro mesmo de plástico um negócio muito forte a gente não tem conhecimento fica um pouco com medo receioso mas galera tá acostumada aí fazer muita piscina desse jeito e não vaza não não é aqui que vai vazar né olha aqui olha que top aqui nessa parte de cima já fez ó tá fazendo a curva lá em cima primeiro para depois ir descendo e aí vai aplicando essa resina aqui pensa num negócio que cheira forte e vai misturando uns produtos aí produtinho cheiroso aí né iris é isso falta de linha olha o tanto de manta aqui já tudo cortado ó os pedaços aquela parte de cima ali um pouco mais complicada porque tem que ficar na escada então tem que ir colocando um pedacinho pequeno e vai passando um sobre o outro para não ficar pedaço sem e vai aplicando a resina daqui a pouco vem para a parte de baixo aqui mas é muito interessante esse negócio aqui tem um cheiro forte demais credo esses homens tem nem nariz mais daqui a pouco a hora que vou fazer na parte de baixo aqui eu filmo mais um pouco e depois os acabamentos que vão vir depois aí ali não vai água tá galera então é só para finalizar mesmo vai fibrar o tanque todo mesmo onde não tem água para ficar uma camada unificada né fica um único para não ficar só um pedaço então ali já está bem acima do nível da água mas vai fibrar tudo até virar lá em cima daqui a pouco eu filmo mais um pouquinho aí galera a parte de cima aqui está contornando tudo aqui contorna os canos mas ainda não fez a parte de baixo muita gente me mandando até mensagem no instagram perguntando por que galera isso aqui é só para vedação muita gente usa cicatop cicaflex outros produtos né a gente está usando a fibra é simplesmente para vedar vedar o tanque não dá vazamento nenhum olha como vai ficando olha aqui que louco aqui vai virar uma camada aí uma fibra mesmo de vidro tipo um plástico e vai vedando depois vem fazendo os cantinhos aí os acabamentos mas contornou tudo agora vai para a parte de baixo daqui a pouco eu filmo fazendo aqui o chão tudo que vai ficar mais fácil aqui olha lá coloca a manta e passa o produto show e começou a dar alguns relâmpagos o negócio vai fechando para ali ali já está fechado se chover perdeu o serviço se Deus quiser vai dar certo deixa eu mostrar essa parte aqui que é a parte das tubulações então o negócio tem que ser bem bem feito aí porque aí é onde dá as infiltrações nas emendinhas dos canos olha lá então o negócio circula o cano ali por todos os lados show esperar por mais um pedaço ali para vocês verem aqui agora é rapidão porque os pedaços vêm grandes não tem recorte ó circula tudo ali olha lá ainda vem mais uma por cima da que já tinha vem uma segunda mão ali ainda que ali a fibragem fica mais mais espessa reforça reforça e ela lacra no cano então não fica ali pedacinho show de bola se Deus quiser não vai vazar em lugar nenhum galera e o o que não podia acontecer começou a acontecer começou a chover esse carro teve que parar aqui por enquanto vamos ver se não chover daqui a pouco volta a fazer mas enquanto tiver chuva escando não tem jeito tampou tudo infelizmente acontece mas se Deus quiser daqui a pouquinho vai parar vai estiar aí a gente termina galera vamos lá o tempo abriu ontem a gente tentou fazer aí fez uns pedaços a chuva não deixou né hoje a gente ia fazer choveu novamente mas o pessoal que faz aqui a fibragem eles estão muito corridos porque a chuva está embolando todos os serviços está atrapalhando demais então está bagunçando o que ele me falou tira a água o máximo que der e a gente vai secar com maçarico o fundo aqui para fazer o restante então vamos lá vamos ver se vai dar certo vou tirar ali com a com a pazinha e o finalzinho a gente seca com maçarico para a gente terminar o serviço bora ralar a gente E vamos dar continuidade ao negócio, galera, enxuguei tudo aqui, nem precisou do maçarico, porque o sol regalou de novo e o negócio já secou, então nem vai precisar, e já vamos dar andamento ali, agora termina, se Deus quiser, e os caras hoje vieram até preparados, não quer nem tomar sol, tanto que o sol regalou, não quer tomar sol na cabeça não, os caras aqui, ontem se apecaram a nuca um pouquinho e já vieram veiar, o solzão regalou, graças a Deus, agora termina. Galera, só para mostrar direitinho como é que é, vai colocando as mantas e passando a resina, quando é recortezinho, coloca assim, olha lá, já não dá para ver mais a divisa de ontem e de hoje, tudo emendado já, tudo tampado, às vezes coloca nos paredão, às vezes coloca os pedaços grandão aí, olha lá, tudo tampado. É, muita gente me mandou mensagem falando da, do produto que ia colocar depois aí, é uma resina, como é que é aí, seu nome? É um gel aí para dar um acabamento, e eu acabei pedindo ele para não colocar, para ficar só desse jeito aí mesmo, acho que o background vai colar melhor, muita gente falou dele soltar e tal, então, foi bom ter postado no Instagram aí, que uma galera deu um feedback bacana. E aí vai ficar só na fibra mesmo, para não ter perigo de soltar depois essa camada de gel, essa membrana, uma membrana que vai, a gente iria colocar depois aí, né, ia ficar branco isso aí, mas como não vai aparecer, vai tampar tudo, então nós vamos deixar só fibrado mesmo. Terminando aqui, eu encerro o vídeo. E tá aí pessoal, para a gente terminar o vídeo, finalizando aqui agora só o fundo. Quem quiser contratar os caras, tá aí ó, Inovar Fibra, garantia de serviço né, Inovar Fibra, já fez mil e cinquenta piscina é, tá aí, terminando, só falta esse finalzinho, ainda tá úmido aqui ainda, só falta cortar os cantinhos aqui que fez, agora acaba, agora acaba, e agora, vamos para a próxima etapa, esperar o vidro, show! Valeu Iris, tomara que esse vídeo aqui, traz muito cliente para você, viu? É ou não é? Então tá pronto, valeu galera, terminamos, só colar esse restinho aqui, fui!